Eu quero essa moça Seja como for Para ser minha amada Minha namorada Eu estou completamente apaixonado Por alguém Por minha vida Só alguém está me matando aos tucos Ela disse que não posso ser Eu bem sei que ela já tem outro alguém Mas eu amo e não posso esquecer Quero essa moça para mim de qualquer jeito Mesmo tendo de lutar Esse amor até morreu Eu quero essa moça Seja como for Para ser minha amada Minha namorada O meu amor Eu quero essa moça Seja como for Para ser minha amada Minha namorada O meu amor Essa paixão está ardendo no meu peito E a minha amada Se traz no coração Eu gosto dela E que não tem mais jeito Pois que assim E não vou para outra mudança Eu bem sei que ela já tem outro alguém Mas eu amo e não posso esquecer Quero essa moça para mim De qualquer jeito Mesmo tendo de lutar Para esse amor até morrer Eu quero essa moça Seja como for Para ser minha amada Minha namorada O meu amor Eu quero essa moça Seja como for Para ser minha amada Minha namorada E o meu amor Eu quero essa moça Seja como for Para ser minha amada Minha namorada O meu amor